Música Está aqui conosco hoje a professora Iris Torriani, que é ligada à Universidade de Campinas, que é física, e que estuda grande parte da sua vida a ciência da cristalografia. Professora, além de algumas coisas sobre a senhora, a senhora já declarou que é apaixonada por essa ciência, pela cristalografia. Eu queria que a senhora contasse para a gente o que representa essa ciência para a senhora e o que é a cristalografia. Boa tarde. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer esse convite de vocês, porque esse ano foi declarado o Ano Internacional da Cristalografia, mas descobrimos que muita gente não sabe quanto a cristalografia é importante na nossa vida, no mundo e na natureza. Então, é uma chance de chegar a todo mundo a explicar esses fatos. A cristalografia é uma ciência que existe desde tempos imemoriais. Desde o homem primitivo que descobriu que pegando uma pedra do chão, ele pode partir essa pedra, segundo planos de clivagem que existem nas pedras que são cristalinas, justamente, e fazer pontas de lança. Foram as primeiras ferramentas humanas, está certo? Então, diria que a cristalografia foi descoberta dessa maneira natural e veio acompanhando a civilização, está certo? Até nossos dias. Agora, de que essas pedras estão constituídas? Estão constituídas de átomos, certo? Moléculas, etc. Todos os minerais são conhecidos de tempo. Então, o importante realmente é saber quais são as pedras que vão servir para certas coisas e isso os primitivos já tinham descoberto. Agora, a ciência é saber onde que os átomos estão dentro, como esses átomos se condensaram para formar essa matéria sólida, que são as pedras. E a natureza foi sábia de nos prover com todas as variedades possíveis, até os materiais biológicos, as plantas, nossos cabelos, nossas unhas, são cristalinas. Então, a cristalografia é a ciência que estuda todos os materiais dos quais o mundo está feito. Então, por isso é tão importante assim. E, então, dá para se aplicar para tudo. A cristalografia pode ser utilizada para o estudo de todas as áreas. A gente pode dizer que é uma ciência interdisciplinar. Interdisciplinar, exatamente. E como a senhora conheceu essa ciência? Como que ela entrou na sua vida? Bom, eu estudava física e, na verdade, dadas as dificuldades que às vezes a gente tem nesses países menos desenvolvidos, digamos, a gente tentava estudar física teórica. Muitas pessoas dentro da área de física escolhiam fazer física teórica porque não dependiam de ter instrumentação e tudo isso. E esse era o objetivo da senhora também. E esse era o objetivo meu, está certo? Mas fui convencida um pouco drasticamente por um professor que sempre lembro com muito carinho, que ele falou, chega de teóricos nesse país. Nós precisamos ter mais gente dedicada a fazer física aplicada, física experimental. e eu vou recomendar para você uma área que é fantástica. Então, eu não gostei muito da ideia, mas fui visitar o laboratório que ele me indicou em Buenos Aires, na Comissão de Energia Atômica, que era o laboratório de cristalografia, justamente. E visitando, encontrei nesse laboratório, encontrei pessoas fantásticas também, que me mostraram quanta matemática e quanta teoria existia dentro desta área. E também consegui ver alguma coisa a mais, que era a beleza de ver transformações de face em cristais num microscópio polarizador com todas as cores, porque passavam os cristais, uns cristais orgânicos que eles estavam estudando. Belíssimos, era um show de cores e tudo mais. Me encantei. Isso foi na graduação? Isso foi no final da graduação, quando terminava a graduação. Eu havia trabalhado assim mais em física, estava dando cursos, ajudando nos cursos de física mais teórica e tudo isso. Então, eu tinha tido contato assim, tanto com a parte experimental, mas realmente eu fiquei... Foi aquele momento que você me apaixonou, então. Foi aquele momento que me apaixonei. A senhora, só para a gente poder contextualizar, a senhora é argentina. Sou argentina. E isso aconteceu, foi em Buenos Aires que a senhora estudou, fez a graduação? Isso foi em Buenos Aires, sim. Estudei na graduação na Universidade de La Plata e na Universidade de Buenos Aires. A senhora é de Buenos Aires mesmo? Eu sou de Buenos Aires, comecei a estudar em Buenos Aires, mas depois eu passei para a Universidade de La Plata, onde o meu esposo tinha sido contratado para trabalhar em matemáticas. Então, aí eu precisei, para passar de teoria para a experiência também, me deslocar para trabalhar em Buenos Aires e voltava a esquecer. É uma parte meio difícil também, né? E por que a física, professora? Na sua família existia algum professor ou seus pais eram cientistas? Houve algum tipo de influência para que a senhora pudesse escolher a física como curso de graduação? Realmente, em Buenos Aires se fazia as três carreiras de ciências, física, matemáticas e química. Estávamos todos juntos na faculdade de ciências exatas, tá certo? E eu tinha uma tia assim, que aliás tinha meu mesmo nome, Iris, né? Então, eu me senti identificada com ela. Ela era bioquímica e uma vez conversávamos muito e ela me mostrou menta sintetizada, a essência. Então, me falou, isso aqui é o mesmo que você tem na planta. Eu não podia acreditar porque cheirava, era menta mesmo, né? Então, eu achava isso fantástico. Então, pensei sempre que eu gostaria de estudar química e poder lidar com a natureza. Mas eu via mais assim a química ligada com a natureza. Nunca pensei que ia usar a física para estudar a natureza. Mas quando entrei na faculdade e justamente junto com a matemática, conheci o matemático, com quem depois acabei caçando. Então, vi que existia uma diferença muito grande entre as três carreiras. E tinha que, em um certo momento, depois de um ciclo básico, escolher uma das três. E então, escolhi por ficar no meio entre a química e a matemática e escolhi a física. E a física dava conta de todas essas questões também, né? E a física, então, se misturava. E justamente depois tive sorte, porque a cristalografia é aquela que usa matemática, entra na química, explica justamente muitas coisas que se fazem, sínteses químicas, precisam muito de saber qual é a estrutura molecular do composto que vai se sintetizar. E dessa maneira, se faz por cristalografia. A cristalografia que permite, dado a penicilina, por exemplo, é um caso típico de uma droga que, sabendo como é a estrutura dela, a gente pode sintetizá-la. E não depender mais da extração. A insulina é um caso similar. Se a gente sabe como a molécula de insulina é, precisa extrair insulina de alguma maneira, por exemplo, de partas animais, tudo isso que se conseguiu fazer. Desse material se criam cristais, se estudam com raio-x por meio da cristalografia e se dá à química a possibilidade de, dando os átomos constituídos e todas as estruturas, eles podem sintetizar, de maneira de não depender mais da extração animal, por exemplo. Esse é um, um dos grandes fatos que levou a Dorothy Hodgkin, que foi a cristalógrafa, uma das cristalógrafas mais renomadas que nós temos, a descobrir a estrutura da insulina e ganhar o prêmio Nobel por essa, essa, essa descoberta. Ela é a mais importante pesquisadora nessa área? Uma das mais. Uma das. Sim. Eu fui, foi uma das pioneiras em poder resolver a estrutura de uma molécula grande, assim como seria uma proteína, né? Ela é, ela é inglesa? Ela é inglesa, doutora de, em esse momento, acho que trabalhava em Cambridge. E a senhora chegou a conhecer a professora Dorothy? Ah, sim, a professora Dorothy foi muito interessante porque ela estava em todo lugar, uma pessoa extremamente dinâmica e, além do que, assim, muito generosa do ponto de vista de que ninguém podia não poder chegar a ela, tá certo? Era acessível. Ele é muito acessível e ela tinha tido na família dela a desgraça de perder irmãos na guerra. Então, e o pai dela foi um dos promotores da Pagwash Conference, que reúne cientistas de todo o mundo em prol da paz, tá certo? Então, ela veio a visitar o Brasil em uma reunião da Pagwash Conference, que foi feita em Campinas e ela perguntou em seguida, ela chegava assim, um lugar para uma coisa que não tinha nada a ver porque era, estava lutando pela paz e tudo isso, mas ela perguntou, e nesse lugar tem um grupo de cristalografia, cristalografia era também a paixão dela, né? Então, e falaram sim, tem um grupo na Unicamp e aí ela veio nos visitar. E como foi para a senhora conhecê-la? Foi fantástico, porque a gente se sentia assim, tão pobre, com referência a tudo o que ela tinha feito e o que ela conhecia e tudo isso, mas ela escutava e via todas as coisas que a gente estava montando, equipamentos e tudo isso, e dava ideia, assim, enfim, foi muito bom. Depois encontrei ela muitas vezes durante minha vida em congressos e tudo isso e sempre houve uma conversa muito generosa, muito aberta com ela, assim. Agora, professora, além desse trabalho da Dorothy, outros grandes pesquisadores também utilizaram a cristalografia para pesquisas importantes, né? Vários prêmios, eles acabaram tendo influência, ou seja, utilizando de alguma maneira a cristalografia como base de pesquisa. Certamente. Então, o que justamente nós usamos para, tem que ser, eu formei parte da União Internacional de Cristalografia e continuo ainda trabalhando com eles e em 1912 foi feita a primeira experiência de difração de raios-x que permitiu resolver estruturas cristalinas. Então, eu estava na União Internacional nessa época como parte do Comitê Executivo e surgiu a ideia de solicitar à Unesco que fosse declarado o Ano Internacional da Cristalografia em 2012, porque seriam 100 anos da primeira descoberta por Max von Laue. Então, não foi possível, porque a tramitação desse tipo de pedido leva muito tempo. Então, finalmente, sabemos que como foi andando a ciência depois dessa descoberta e a ciência dos materiais foi fundamentalmente afetada por essa descoberta. Então, descobrimos, bom, em 2000 e em 1914 foi feita a primeira estrutura cristalina de um material inorgânico. Então, o pai e filho William Henry Bragg e William Lawrence Bragg fizeram essa primeira estrutura. Então, 2014 seria um bom ano porque também seria 100 anos após a primeira estrutura, a descoberta da primeira estrutura e também de um prêmio Nobel. E aí começamos a contar, começamos a contar de Röntgen, porque Röntgen foi o que nos deu a ferramenta fundamental, que foi os raios-x. Então, se contamos a partir de 1901, poderia ser 1885 que foi a descoberta, a raios-x. O primeiro prêmio Nobel foi em 1901, de Röntgen. Então, Röntgen, primeiro prêmio Nobel em Física. Depois, os Max von Laue, que descobriu a difração. Depois, continuam, continuam, continuam. Temos 29 prêmios Nobel que estão otorgados a trabalhos fundamentalmente feitos com difração de raios-x e cristalografia, logicamente. Então, que são relacionados com a cristalografia. Professora, voltando agora um pouco no tempo, no fim da sua graduação ali na Argentina, logo na sequência a senhora foi convidada, ou recebeu uma bolsa para ir para os Estados Unidos, né? Eu queria que a senhora contasse em que período isso aconteceu, a sua saída também da Argentina, e aquele período que era um período difícil para a Argentina, que era o período da ditadura. Como é que aconteceu tudo isso, professora? Então, como estudante de graduação, eu diria que estava totalmente acostumada a chegar lá na faculdade e encontrar os estudantes panfletando, fazendo com bandeiras, enfim, demonstrações. O pessoal estava muito politizado, né? Mas também, não somente isso, senão que muitas vezes tem aulas interrompidas e tudo isso. Meu esposo, nessa época, a gente não era casado ainda, nem era justamente só conhecido, e ele decidiu que ele ia embora para os Estados Unidos até para fazer o mestrado. Ele ganhou uma bolsa para fazer o seu mestrado nos Estados Unidos, então eu fui embora. E a senhora ficou? Eu fiquei, eu fiquei lá no meio daquela confusão. Então, eu quase terminei a minha licenciatura, que lá seria quase o equivalente do mestrado. Então, faltavam, eu acho que duas ou três matérias para terminar a licenciatura e fiquei em Buenos Aires. Quando ele voltou, ele disse, bom, eu voltei e me contrataram para trabalhar na Universidade de La Plata. La Plata fica assim a distância, Campinas, São Paulo, mas o equivalente. Então, vamos morar em La Plata, vamos nos casar, então aí, casei e fomos os dois. Eu tive que transferir tudo, minha papelada para a Universidade de La Plata e terminei minha licenciatura na Universidade de La Plata. E comecei meu doutorado, tá certo? Mas, lógico que eu começando meu doutorado e minha esposa também tentando fazer seu doutorado, era uma coisa complicada porque as coisas continuavam politicamente complicadas. Em que ano que era? Qual era a edição, professora? Isso em 1963, 63, 64, 65, aguentamos até 66, mais ou menos. Aí, ele decidiu que a gente tinha que sair do país mesmo, que íamos solicitar bolsas, solicitamos as bolsas Fulbright e a bolsa na Universidade de Pensilvânia. E essas foram concedidas em 67. Fomos para a Filadélfia, para a Universidade de Pensilvânia, e com bolsas Fulbright também, para pagar nossas viagens. E, bom, aí saímos do país, os dois. E ele continuou perfeitamente o doutorado. Ficamos oito anos lá no exterior. Eu tive meus dois filhos lá, então, com uma interrupção, certo? Então, é... Quantos filhos, professora? Dois filhos. Dois meninos. Então, aí, este... Essa interrupção causou que eu me atrasasse também com cursos, mas eu tinha quase todos os créditos do doutorado lá em La Plata. Então, finalmente, quando eu voltei para a Universidade, porque, então, foi necessário também por causas econômicas e tudo isso, receber bolsa novamente, né? A bolsa é interrompida, né? No caso de maternidade, não existe assistência social. Então, aí, a gente tem essa experiência, tem que lutar por tudo, né? Enfim, a questão foi que eu consegui voltar... Para a Argentina. Não, voltar mesmo. Nos Estados Unidos, terminar um trabalho, entrar novamente na universidade, rematricular. E, este, fez um trabalho durante dois anos, que completei na universidade, na faculdade de biofísica, de ciências médicas e biofísicas que eles têm lá. E aí, a senhora finalizou o doutorado? Então, aí, finalizei meu trabalho e a tese, realmente, foi defendida em Buenos Aires, em La Plata. Isso já em meados dos anos 70? Em 74, mais ou menos, 75. E aí, a gente... Meu esposo entrou em contato com o pessoal que, justamente, estava sendo convocado da Unicamp e tudo mais. Então, foi contratado e viemos para Campinas. Em 75? Em 75. Em 75. E como foi chegar aqui, professora? A senhora já tinha terminado o doutorado recentemente? Tinha dois filhos pequenos? Não, ainda não. Ah, não tinha terminado. Não, porque eu vinha para defender. Então, por isso eu esperei um tempo. Só em 76 que fui, realmente, contratada na Unicamp, porque tive que esperar ter o doutorado, né? Certo. Então, eu tinha que terminar a redigir a tese e defender. Então, o seu esposo foi contratado primeiro e a senhora na sequência? E eu na sequência. Então... O seu esposo, que é matemático, né? Professor Hugo Horácio Torriani, que também é ligado à Unicamp. Também é ligado à Unicamp. E aí a senhora chegou no Brasil. Como é que foi essa experiência? A senhora já conhecia o Brasil antes? Já falava em português? Não, nada. Como é que foi? Nada. Foi assim, frio, né? Para aquelesistas, mas realmente foi uma aventura mesmo. Eu vou dizer que inicialmente, tanto a gente pensou, talvez nós vamos ter que votar para os Estados Unidos, fazer alguma coisa diferente, né? Mas é tanto trabalho, tanto esforço acertar toda a vida, né? Depois de mudar com as crianças e tudo isso, as crianças não falavam a língua, não falavam muito espanhol também, não. Então, era complicado manter todos os parâmetros em ordem. Então, mas isso é uma preocupação, educar os filhos que eu sempre tinha, né? Mas eu fui descobrindo os caminhos. Por exemplo, eu quis dizer, vão poder aprender música? Aprenderam música, tinham coral, tinham aulas de flauta, disso, do outro. Foi possível encaminhar toda a família. Então, isso a gente é parte da vida, né? Tem que se duplicar. No trabalho eu consegui muito bem, cheguei com um monte, tinha caixas de equipamentos novos, todos que tinham sido comprados e estavam realmente esperando por alguém que pudesse trabalhar aí. Montei o laboratório, a parte que me correspondia do laboratório, tudo isso. E eu encontrei lugar, sim, muito bem dentro do IFGW. E, enfim... Já existia algum grupo aqui que estudava com essa biografia ou a senhora estava introduzindo esse tema? Não, não, tinha, sim. Por isso era o interesse justamente se eu tinha um professor, o professor Katitia Ellis, que tinha sido já contratado... Primeiro ele chegou de Uruguai para São Paulo e depois foi para Campinas. E ele que se encarregou de organizar, que coisas... Ele é muito ambicioso, ele queria montar um super laboratório, portanto, estava muito bem, digamos, atendida nesse sentido. Podia contar com equipamentos e alunos. Tinha um monte de alunos. Então, isso é uma dessas coisas que sempre gostei também, que eu gostei muito sempre de ensinar e tudo isso, dar aula. Nunca parei de dar aula em todos esses anos que trabalhei na Unicamp e até me aposentar. Então, tive oportunidades boas de formar gente. Estou sempre muito orgulhosa dos meus alunos. Eu tive sorte, muita sorte. São todos maravilhosos. A senhora deu aula na graduação também? Eu nunca parei de dar aula na graduação. Ensinando quase sempre a cristalografia de raio-gis e isso porque eu gosto muito do assunto. Porque, enfim, eu acho que me dava muito bem com os alunos. E tive bastantes alunos de pós-graduação também, doutorado, mestrado. Eles, alguns já herdei do professor que montou o laboratório, né? E alguns depois foram alunos novos, né? Mas hoje estão no exterior, muita gente no exterior que está com cargos bem conceituados, mesmo aqui na USP. Tem dois meus alunos que já são professores no Instituto de Física aqui. Então, eu fico muito orgulhosa. Da mesma maneira como um professor lá atrás incentivou a senhora a esse tema, será que acredita que também pode ter mudado a vida desses alunos? Eu não sei. Eu sempre convivi com os alunos como se fossem família, né? Quer dizer, eu separo a família da faculdade, tudo isso, eu tento separar. Mas é toda uma família e toda outra família. Quer dizer, tanto assim que eles mesmos, quando nasce um filho deles, me falam assim, aqui nasceu um neto. Tenho netos que ganham netos científicos também. Falando sobre essa questão de, a senhora diz que sabe separar, claro, mas ao mesmo tempo tem essa relação muito próxima dos seus alunos. Como é que foi a influência da senhora e do seu marido, que também é professor, em relação aos seus filhos? Eles também seguiram essa área da ciência. Como é que foi essa mistura entre casa e universidade, e criação dos filhos e relação com os alunos? Olha, eu acho que uma questão assim meio natural dos filhos homens é que eles competem, né? Compitem com o pai. Então, de certa maneira, a concorrência, eles concorrem, né? Quer dizer, eles... Então, como é que vai competir com alguém que é matemático? Um deles, eu acho que essa foi a razão dele estudar filosofia, pensando que está por cima da matemática. O outro, o outro que decidiu ser médico, né? Estudar medicina. Então, aí ele pensava que se afastava de tudo, mas quando teve que escolher a especialidade, escolheu radiologia, e então... Se aproximou da senhora, né? Se aproximou de mim, de certa maneira, tá? Por usar a técnica de radiação, raio-x, enfim, NMR, ele trabalha nisso. E foi muito bem sucedido. E os dois estão muito bem. Eu fico feliz e orgulhosa dos filhos também. Professora, agora a senhora falou... A senhora chegou aqui, ou seja, nos anos 60, a senhora saiu da Argentina, foi para os Estados Unidos, no momento que era tensa a situação política da Argentina. Voltou, ficou oito anos nos Estados Unidos e acabou vindo para o Brasil, justamente nos anos 70, em que a situação política aqui também não era fácil, por conta do golpe que havia acontecido na década anterior. Como é que a senhora chegou naqueles anos 70, em Campinas? Então, a situação foi colocada assim... Nos Estados Unidos, eu estava com o cargo de Research Assistant, e muito, bastante bom. Meu esposo, por eu estar ainda terminando meus estudos, ele, de certa maneira, ficou fazendo pós-doutorado, e depois extensão do pós-doutorado, e, finalmente, isso nos Estados Unidos não é muito fácil de conseguir. E ele tinha oportunidades de ir para a Universidade de New York University, mas depois falhou, porque nos Estados Unidos as coisas, nessa época, também estavam bastante apertadas em tudo, estavam cortando tudo e tudo mais. Então, e depois de estar todo esse tempo fora, nós começamos a até perder a possibilidade de usar a Fulbright Foundation, dar um certo tempo para a gente voltar ao país. A gente tem, assim, um compromisso de voltar ao país, está certo? E se não cumpre esse compromisso, é uma coisa muito ruim, e, além disso, não tem a passagem de volta e tudo mais, cortam tudo e fica descompron... Não cumprindo o compromisso, é muito ruim. Então, a solução foi justamente solicitar, por causa dos cidadãos americanos que nós tínhamos na família, em vez de ir para a Argentina, que poderia comprometer o bem-estar dos meninos, por causa disso, solicitar ir a outro país de Sul-América. E foi isso, foi acordado, sem problema. Então, achamos que o Brasil, estando perto da Argentina, tendo uma posição de trabalho interessante, nós podíamos vir para aqui, além do que a família estava sempre influindo nessa decisão também. Então, achamos que era interessante vir para aqui. E do ponto de vista da universidade, que parecia que realmente estava deslanchando nessa época, e tinha umas colegas nossos que também... Já estavam por aqui. Da Argentina, que já tinha chegado antes da gente, então foi... Então, a questão política não estava influenciando muito naquele momento na universidade. Eu nem tinha percebido que no Brasil a coisa não era tão assim, nessa época, muito tanto melhor do que na Argentina. Estava ruim na Argentina, mas aqui foi oferecido o principal, que era o trabalho. E aí a senhora chegou, depois que a senhora completou o doutorado e assumiu a vaga na universidade, com aquela aparelhagem toda nova, montou o laboratório, como a senhora contou. Quais foram as primeiras pesquisas que a senhora fez? Quando é que a senhora começou a colocar a mão na massa? A mão na massa? Eu acho que demorei uns dois, três anos até ter alguma coisa para fazer. Sobretudo porque aquela pessoa que montou o laboratório trabalhava em assuntos mais também teóricos, nem tão experimentais e tudo isso. Eu não era da mesma área que ele. Eu já tinha passado por uma área de tipo de biofísica, então realmente estava uma coisa diferente e tinha que montar meu grupo, certo? Mas a oportunidade muito grande foi dada quando consegui colaborar com o projeto Síncrotron e começar a trabalhar no Síncrotron para conseguir uma instrumentação que não tinha no laboratório da Unicamp, está certo? E que se queria fazer experiências com raio-x de alto brilho e tudo mais que eu queria fazer para estudar macromoléculas biológicas, eu tinha que ir para o exterior. Fui várias vezes fazer experiências na França, na Alemanha e tudo isso, mas aí ganhei experiência em como trabalhar em uma instalação grande como o Síncrotron. E assim foi que fiquei colaborando com o projeto Síncrotron desde os anos 80, que se iniciou, até pouco tempo. Recentemente. Continuo de alguma maneira colaborando assim agora, mas pondo a mão na massa lá, montando duas linhas de luz e eu trabalhei mais de 20 anos. E a senhora já publicou vários trabalhos importantes em relação a esse tema, cristalografia. Como é que a senhora conseguiu uma produção tão grande assim? Além de estar dando aula, a senhora estava produzindo também esse material científico. Sim. Mas então, os trabalhos vêm assim, porque como a cristalografia é uma área multidisciplinar, se bem alguém me fala que tem um problema no cristal de propriedades magnéticas, isso ou outro, e que poderia se descobrir por que as propriedades são assim, fazendo difração de raio-x? Eu fazia no laboratório. Alguém vem e me disse que está querendo saber por que um composto, um princípio ativo de um medicamento, em um caso serve, em outro caso não serve, porque tem duas formas polimórficas, cristalinas diferentes, que têm efeito diferente, ou não sei o quê. Então, eu posso fazer a difração de raio-x e resolver. Posso estudar polvos, pós, material em pó, compostos, ou sólidos, ou alguma coisa biológica. Por exemplo, alguém vem e me fala, eu precisaria saber como se comporta a manteiga de cacau em tal condição, eu posso estudar. Ou seja, as pessoas vêm perguntar e pedir ajuda para a senhora. Eu pedi ajuda, eu posso averiguar isso, eu posso averiguar o outro. Então, por isso, meus trabalhos são muito em colaboração, tá certo? E eu me sinto bem à vontade. Engraçado, porque isso é uma discussão que sempre surge com meus poços, porque, claro, o matemático não entende como a gente pode colaborar com tantas pessoas. Como é possível colaborar com um, com o outro, mas a matemática não cabe uma coisa dessa. É um trabalho mais solitário, né? Vai ser solitário. Mas, porque quem vai combinar as ideias? Tem que combinar muito em questão de ideias. Aqui não, é questão de pôr as mãos na massa em diferentes técnicas. E eu acho que, por isso que eu tenho uma contribuição grande com muita gente. E também alunos, que eu falo para um aluno, olha, uma coisa que tem que ser feita que é assim, e por isso que eu tenho conseguido muitas vezes coisas importantes através dessa gente muito empenhada, e curiosa também. E curiosa também. Tem um material que eu encontrei aqui falando sobre uma parceria da senhora em 2009 com, do Instituto de Física, com o Laboratório Nacional de Luz, Sincroton, a pedido dos pesquisadores da Faculdade de Engenharia de Alimentos e da Faculdade de Engenharia Química para tentar entender a questão dos alimentos. A física por trás dos alimentos é o tema. E é interessante porque a ideia foi tentar entender como as moléculas, na verdade aqui, deixa eu ver, investigaram as fases cristalinas das manteigas de cacau e de cupuaçu, demonstrando cientificamente como suas moléculas se comportam a partir do derretimento até atingir o estado sólido e saboroso de um chocolate. Ou seja, a cristalografia a serviço da engenharia, enfim, para tentar entender um pouco mais essa questão envolvendo os alimentos. Como é que foi essa pesquisa aí, essa parceria? Foi mais ou menos isso que a senhora falou aí. Muito interessante, muito interessante porque essas manteigas de cacau, esses vegetais assim, do cupuaçu ou do cacau, eles são materiais que o produto final depende do tempero. Você primeiro derrete tudo e depois começa a esfriar. Esfria e segundo o protocolo de esfriamento, esse é o tempero, é um protocolo de esfriamento, ela vai passando por faces cristalinas. As moléculas ou se acomodam de uma maneira ou se acomodam de outra, essas são faces cristalinas. Cada uma é diferente, tem um ponto de fusão diferente e se você para num certo ponto desse processo, ele fica aí, esse é o material. Mas se você segue outro protocolo, deixa 10 minutos numa temperatura, depois noutro, não sei o quê, você vai moldando o que vai ser o gosto final desse material, do chocolate, por exemplo. Está certo? Então tem um, isso está muito estudado para a manteiga de cacau. Então os bons chocolates até é mistério, não se sabe bem o que fazer para que o chocolate seja gostoso e ao mesmo tempo quando coloca você na prateleira, ele sozinho não vira uma face que tem gosto como de... Vira um outro produto. De um outro produto ou que seja gordura. Se esse esbranquiçado que às vezes se apresenta, não deveria se está bem temperado o chocolate. O chocolate também tem que ser condicionado a uma certa temperatura, guardado, não pode fazer você um novo tempero porque estraga ele. Então todas essas coisas você vê, não é só você vê na cristalografia, você vê as faces, certo? Acontecer. E o cubaçu se comporta muito bem, muito quase igual que o chocolate. até em certas partes ele é melhor, faz menos dessa face esbranquiçada se você vai ver. Então foi uma parceria bastante interessante. Foi uma parceria interessante. Professora, agora tem outras questões em que a cristalografia também foi utilizada que acho que é importante a gente destacar, por exemplo, o caso do genoma, acho que é bem importante, a senhora citou também o DNA, de que maneira a cristalografia pode contribuir para esse tipo de pesquisa, tanto do DNA quanto da... Bom, isso é justamente a parte que... Bem, toda coisa nova que se descobre, desde os materiais de cimento, todos os materiais que existem estão sendo, bem sendo acumulados num banco de dados que conta com mais de 600 mil, 600 mil estruturas inorgânicas e organometálicas que existem na Inglaterra. Esse banco de dados vai crescendo ano a ano, agora está pelos 600 mil compostos, está certo? Os compostos orgânicos são bem mais complicados, mesmo esses dos triglicerídeos da Ocupaçu e tudo isso. Esses são bem mais complicados. Então, os orgânicos são muito menos. Orgânicos que entram nos materiais biológicos, certo? Então, biomoléculas, então, você tem 100 mil, mais ou menos. Entre elas, muitas proteínas, está certo? Mas, o número de estruturas conhecidas vai aumentando, aumentando, ano a ano. E cada vez se necessitam ferramentas instrumentais mais poderosas. O principal e primeiro desafio é conseguir cristalizar. Para poder saber a estrutura, tem que a gente ter um cristalito para pôr no raio-x e através dos métodos de difração e análise chegar à estrutura de cada um deles. Está certo? mas, então, uma molécula pequena, mais ou menos, cristaliza fácil. Para agrandar, ela tem que se organizar em uma rede. Então, quanto maior a molécula, mais difícil é conseguir um cristal. Então, conseguir, por exemplo, cristalizar uma molécula muito grande como um vírus, por exemplo, que também daria para poder estudar por raio-x, é muito, muito difícil. Então, às vezes, quando as moléculas são muito grandes, os bioquímicos conseguem cortá-las em pedacinhos e ir estudando as partes, as partes, em domínios separados e depois tentar, porque o sequenciamento sabe como esses domínios estão ordenados, então, saber como seria a estrutura total, está certo? Mas, então, é um trabalho muito, muito grande mas que finalmente consegue ser feito. Então, o ribossomo, por exemplo, é um monstro, digamos, de pedaços, domínios muito grandes que têm sido resolvidos aos poucos, a estrutura e, finalmente, o que deu o prêmio à novela a Dayona e os seus colaboradores, esse é uma coisa fantástica porque eles não somente conseguiram ver a estrutura completa, senão que, além do que, ver como essa estrutura em funcionamento ela mexe, por isso que isso, conseguir um cristal desse tipo de macromolécula assim, é extremamente difícil e a resolução da estrutura completa é digna de um prêmio ao noveu mesmo. É uma grande contribuição, né? Uma grande contribuição. Agora, professora, a senhora falou que gosta, sempre gostou de estar junto aos alunos, de dar aula na graduação, na pós-graduação, a senhora continua na universidade depois de aposentada orientando o trabalho? Atualmente, eu sou pesquisadora do CNPq e tenho com a universidade esse compromisso de ser professor colaborador. Então, continua. Agora, em relação aos jovens cientistas, a senhora que tem ali mais de 50 anos de pesquisa, uma vida inteira dedicada a especificamente esse tema, que é um tema que agrada muito a senhora e agradou a senhora a vida inteira, qual é a dica que a senhora dá para as pessoas, para os jovens cientistas não só na área da física, mas de uma maneira geral, para encontrar esse amor que a senhora tem por esse tema, essa paixão pela cristalografia, como é que a pessoa pode se encantar por um tema? Não sei, é difícil, né? Eu diria que tem que ser obsessivo. Por isso que eu digo que muitas vezes eu penso que eu aceito um aluno quando eu vejo que ele vai atrás das coisas e eu não preciso fazer nada, eu só preciso desafiá-lo. Será que você vai poder fazer uma coisa tal e assim que depois vai dar início, não sei o que, ele vai abrindo os olhos e a gente já vai sentindo, tá certo? então, eu acho que eles sozinhos têm que cair na rede, a gente só tem que expor a situação para ele, olha, se você conseguisse fazer essa instrumentação, esse aluno que me ajudou tanto a fazer esse trabalho do cupo azul, se você conseguisse, olha, Júlio, para medir desde menos 70 graus centígrados, fazer medidas simultâneas de calorimetria e raio-x e a alto ângulo e a baixo, dois tipos fazíamos de medidas de raio-x com duas câmeras diferentes, mais a calorimetria tudo conectado para que vai assim, mas não pode parar, não pode parar, vai ter, você vai ter que passar a noite sem dormir, medindo, 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 então nós vamos poder fazer o mapa das transformações de face do cupo azul e você vai poder saber se isso parece com chocolate ou não e como é que ele abria os olhos assim e conseguiu, 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 às vezes, coitado, muito sacrificado, porque não podia parar, então rezava-se, cochilava um pouco para que não parasse, porque ele tinha que cuidar de que nada parasse, né, durante esse tempo. Então, a ideia é, eu diria que está neles, a gente tem que encontrar as pessoas que estão com a mesma paixão que a gente tem. A paixão, você tira iscas para eles pegarem. Acaba demonstrando também e fazendo com que eles se apaixonem da mesma maneira, no jeito de se falar, enfim, de incentivar. Eu acho que sim, esse é um convívio. Eu diria que eu mesma, quando entrei naquele laboratório em Buenos Aires, quando era aluna e que ia contra a mão porque eu queria fazer teoria, não queria fazer nada experimental, eu vi as pessoas assim, então, me começaram a mostrar tudo isso. Essa foi a primeira gente que me fez apassionar por um assunto. Por isso que não tem nada a ver o assunto, pode ser outro tema, outro pesquisador que faça outra coisa que sabe que consiga a mesma coisa, né, mas eu caí nessa, eu fui justamente uma das pessoas atrapadas pela cristalografia naquele lugar de Buenos Aires. Tá ótimo, então, professora Iris Torriani, eu agradeço muito a presença da senhora aqui no programa Vida de Cientista contando um pouco sobre a sua paixão por esse tema, pela cristalografia e nesses mais de 50 anos de pesquisa em relação à física e a esse tema. Muito obrigada, professora. Obrigada a vocês pela oportunidade. O Vida de Cientista fica por aqui, nos vemos no próximo programa, até lá. Música Legenda Adriana Zanotto